Eu sou Roberto Dutra, autor do artigo por uma sociologia sistêmica pós-colonial da América Latina, publicado no volume 64, número 1, da revista Dados, no começo do ano de 2021. O artigo propõe um diálogo entre a teoria sistêmica da sociedade de Luhmann e o pós-colonialismo, com o objetivo de construir uma teoria sociológica da América Latina como região da sociedade mundial moderna. Seria possível construir uma sociologia não eurocêntrica da América Latina a partir da teoria social de Nicholas Luhmann, acusada tantas vezes de eurocentrismo? É possível aplicar a teoria da diferenciação funcional de Luhmann ao continente latino-americano, sem descrever o continente sob o signo da falta, como um continente que falta a diferenciação funcional, que falta as organizações e normas típicas da diferenciação funcional, tal como analisadas por Luhmann? Na nossa proposta, sim, é possível recepcionar a teoria de Luhmann de um modo não eurocêntrico e promover, inclusive, uma autocrítica dessa teoria a partir do diálogo com o pós-colonialismo. Nesse diálogo, a própria gênese da modernidade precisa incluir o continente latino-americano como uma periferia constitutiva da sociedade mundial moderna, tal como os pós-coloniais latino-americanos prescrevem. Na nossa proposta, a região latino-americana não pode ser também subsumida à categoria de periferia, já que a categoria de periferia não se refere, na teoria que nós construímos, apenas a uma região específica, mas a processos de periferização que acontecem diferentemente em cada sistema funcional da sociedade moderna. Nem todas as formas de socialização que acontecem no continente latino-americano não são periféricas do ponto de vista da sociedade mundial moderna. Então, o resultado da nossa proposta teórica é uma descrição da América Latina como região da sociedade mundial ao lado de outras regiões da sociedade mundial. Para acompanhar o desenvolvimento desses argumentos com maior profundidade, não deixe de ler o artigo.